Tudo bem? E aí? Chegou a sua vez de realizar o sonho de ser uma ator ou atriz do Porta dos Fundos. Esse ano vai rolar o quê? O nosso primeiro reality show e sua inscrição é fundamental para encontrarmos o próximo mercenário do humor. Beijo, Fábio. Para participar é fácil. Primeiro você entra no site, que é o www.portadosfundos.com.br e clica em participar e preencha os seus dados, contato, endereço completo. Se você por acaso tiver dificuldade, gente, olha só, nem tenta, porque a gente está atrás de pessoas agilizadas, tá bom? Atenção, importante, tem que ter mais de 18 anos, amiguinho, então não adianta. Menor de idade não pode, não tem desenrolo. Ah, e ali no site mesmo você conta brevemente a sua história e depois coloca o link de um vídeo seu mostrando o que você sabe fazer de atuação e humor. Mostra teu talento, o tema é livre, mas tem que fazer a gente rir, que é o objetivo principal. Esse vídeo tem que ter até dois minutos, então vamos evitar um faroeste caboclo na sua vida. Leia os termos, veja se você concorda ou não, para depois não dizer que eu falei merda aqui. Para finalizar, clica no botão enviar cadastro. Depois de fazer sucesso, você vai abandonar o barco, igual a todos os outros que trabalharam com a gente durante um tempo. O que é melhor do que seguir sendo engraçadinho, sem futuro, sem dinheiro, sem conteúdo, e sendo aquela pessoa que envergonha a família, que já não é mais convidada no Natal. Tá bom, pessoal? Tá esperando o que, caramba? Vem trabalhar com a gente. Já posso?